Música Respeitável público! É nesse clima que o Fast Cine Amazônia traz mais uma vez durante a sua programação o cinema no circo. É aqui que serão exibidos algumas produções que fazem parte da décima edição do Fast Cine Amazônia. A exibição dos filmes acontece no dia 8, na quinta-feira, a partir das 7 da noite. E o que é melhor, ninguém paga nada, é de graça. E logo após, teremos aí uma grande apresentação da família circense. É o Fast Cine Amazônia 10 anos. Fazendo cinema, fazendo o maior barulho. O Fast Cine Amazônia plantou a sua semente.